Aqui no Parque Tecnológico de Pato Branco, diversas empresas estão incubadas. Recebem um apoio para desenvolver seus produtos e ganhar mercado para depois se emancipar. É o caso desta empresa que fabrica equipamentos para automação de máquinas agrícolas usadas para o plantio. Foi nela que o recém-formado engenheiro eletricista Bruno Melo estagiou e conseguiu trabalho. Eu estou aqui há oito meses já, os três primeiros meses foram estágios e fui contratado aqui como desenvolvedor. É importante ter um trabalho na área de estudos? Ah não, com certeza. Experiência eu acho que é a principal, é o que o mercado mais pede hoje e aqui a gente pega experiência, ajuda, contribui, então é 100%. Chance de crescer muito? Muita chance de crescer, ainda mais uma empresa que está se desenvolvendo aos poucos e rapidamente, então eu acredito que é uma ótima oportunidade. Eduardo Panazolo, técnico em eletrônica e acadêmico de agronomia, também conseguiu trabalho aqui. A formação em duas áreas foi decisiva para conquistar trabalho nesta empresa. Quando surge alguma dúvida, algum produto novo, ou vamos desenvolver, como que pode ser feito isso, vamos fazer alguma alteração no programa, no software, para auxiliar no campo. Então, como a gente tem uma noção dessa parte agronômica, a gente consegue auxiliar também nesse ramo, não só na parte de eletrônica. Apesar de 2019 não ser um ano bom para a economia brasileira, a empresa cresceu 300%. Vende equipamentos para todas as áreas agrícolas do Brasil. Foi necessário contratar. Nós contratamos quatro funcionários no ano passado e já estamos com vaga aberta para mais um atualmente. Então, esse ano promete ser um bom ano. Os empregos gerados por esta empresa que produz instrumentos para agricultura de precisão estão entre os dados tabulados pelo SEBRAE em relação à geração de empregos em 2019. Segundo esses dados, os pequenos negócios foram responsáveis pela geração de 91% dos empregos no estado do Paraná. Dos 51.194 empregos gerados no Paraná em 2019, 46.747 foram nas micro e pequenas empresas e nos MEIs microempreendedores individuais. César Giovanni Coline Gonçalves, gerente regional do SEBRAE, explica que esse foi o saldo positivo ano passado. Entre contratações e demissões ficou um saldo positivo. Alguns segmentos ainda estão com saldo negativo, mas a maioria dos segmentos estão com saldo positivo, entre eles a micro e pequena empresa. Com a liderança do setor de serviço, a prestação do serviço gerou 57% desses 46 mil saldo positivo de postos de trabalho, 57% foi do setor de serviço. E o setor de comércio varejista e atacadista ficou com 27%. Os números revelam o poder dos pequenos negócios na geração de empregos e na economia. Mostra a força que é as pequenas empresas, que desenvolve a economia, que vem sendo o motor dessa economia e o motor do crescimento econômico brasileiro.